Ninguém se conformou, ninguém se conformou da Dilma ter dito durante a campanha, sabe, que não ia mexer, sabe, no bolso do trabalhador, sabe, que não ia mexer no direito dos trabalhadores e depois ela apresenta um processo de reforma que era exatamente aquele que o trabalhador não queria, sabe. Uma coisa que não daria resultado, ela estava negociando com o movimento sindical, o movimento sindical estava disposto a negociar, ela já tinha feito algumas reuniões e de repente, de forma precipitada, é anunciado um pacote, sabe, que jogou todo o nosso pessoal que tinha ido para o segundo turno votando a Dilma contra ela. A senhora acha que perdeu muito com isso, presidente? Olha, eu entendo as posições do presidente Lula até pelas suas ligações com o movimento sindical. Agora, eu não acredito que eu mexi no bolso do trabalhador, literalmente. Por quê? Porque o que nós corrigimos, tanto no seguro-desemprego quanto na questão das pensões, principalmente no seguro-defeso, foram coisas que estavam incorretas. Por exemplo, seguro-defeso. Estavam se pagando por erros de cadastro pessoas que não eram pescadores. Isso não é mexer no bolso do trabalhador, é, na verdade, resolver uma questão até de irregularidade. Você não pode pagar para quem não tem aquele direito. Então, se a pessoa não é pescador, você não pode pagar, por mais que ela possa ser uma pessoa, até trabalhadora. Agora, ela não está exercendo a função de pescador, ela não pode receber. Porque havia seguro-desemprego, inclusive em lugares onde não havia nenhum recurso hídrico. Não havia lago, não havia rio, não havia mar. Então, era um seguro-desemprego, um seguro-defeso complexo. Na questão das pensões, nós, o que nós alteramos foi os excessos de casamento por herança. Uma pessoa que casava quase no final da vida com um jovem ou uma jovem. E aí, a pessoa tinha direito de receber a aposentadoria pelos próximos 30, 40, 50 anos sem ter trabalhado uma única vez. Então, se mexeu em distorções da lei. Eu não acabei com o seguro-desemprego, eu não acabei com o seguro-defeso, nem tampouco com a questão da pensão por morte. O que nós acabamos foi com as distorções. E isso se faz sistematicamente no próprio Bolsa Família, a gente revê cadastro sistematicamente para evitar que haja pessoas... Porque muitas vezes nós fomos acusados disso, de pagar para quem não estava merecedor daquele pagamento, porque ele não se enquadrava nos critérios legais. Então, é por isso que há uma revisão, uma espécie de auditoria sistemática sobre os benefícios. Obviamente, muitos ficam descontentes no momento em que se faz o processo, porque há perda. Agora, depois passa a entender por que foi feito. Agora, presidente, se a senhora sabe que, quando o presidente Lula fala, ele fala nas medidas que a senhora passou para o ministro Levy, que iam muito além. E a senhora não desautorizou Levy em nenhum momento. Mas não teve medidas que foram além disso. Até porque essas medidas todas, elas foram aprovadas no Congresso. Elas não foram simplesmente propostas pelo governo. O que houve nesse processo foi que as medidas eram medidas tomadas em função do fato de que era importante que o país passasse por uma revisão de determinados programas sem acabar com eles. O que está acontecendo hoje, deixa até isso mais claro. Hoje, ao rever os programas, eles acabam com eles. Eles não melhoram o programa e mantêm o programa. Veja você, o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, nós mantivemos sempre. E sempre olhamos o programa. Teve o Minha Casa Minha Vida 1, nós fomos melhorando. No 2, melhorou. E agora estávamos lançando o 3. O que está fazendo o governo provisório interino? Está acabando com o programa Faixa 1, que é o coração do Minha Casa Minha Vida. Quando nós revemos o programa, criamos nova faixa, colocamos melhorias no programa, é para manter. Não é para acabar com o programa. A mesma coisa, nós não acabamos com o seguro-defeso. Nós mantivemos. Agora, o presidente Michel Temer está até aumentando o Bolsa Família, além do que a senhora estava disposta a aumentar, e está danado para dar aumento ao servidor. Já mandou outro projeto aí para dar aumento aos servidores. O país aguenta isso? Olha, eu acho, primeiro, no caso do Bolsa Família. O aumento que ele deu é porque ele considerou a inflação, porque era para dar o aumento quando eu dei. Acontece que, logo depois disso, eu fui afastado e ele não deu o aumento. Ele não deu o aumento. Na prática, ele não deu o aumento quando devia dar. Então, ele deu mais tarde. Então, ele contou esse período e ajustou. Na verdade, os 12% dele equivale aos meus 9% no momento em que os 9% bem antes seriam dados. Agora, eu acho que há um excesso nessa história de você dar aumentos para quem, numa situação difícil para o país, para aqueles que ganham mais. É melhor manter, por exemplo, a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Eu não tenho nada contra o aumento de os servidores. Acho que os servidores são merecedores. Mas, diante das dificuldades, você não pode dar aumento para aquelas camadas do funcionalismo público que ganham mais. Mas, deante das dificuldades, você não pode dar aumento para aquelas camadas do funcionalismo público que ganham mais. Obrigado.